Aleluia Tu és a minha fonte de vida Aleluia Aleluia Manancial Fonte de vida De onde eu preciso e quero beber Todos os dias Bem mais que um desejo Tu és essencial Pra sustentar a minha vida Senhor Jesus, eu tenho sede Eu tenho sede de Ti Minha alma cheia por Ti Só me satisfaço quando estou junto aos Teus pés Diga, eu tenho sede Eu tenho sede Minha alma cheia por Ti Manancial Única fonte de vida Tu és Vamos cantar lá, Vinícius Bem mais que um desejo Tu és essencial Pra sustentar a minha vida Senhor Jesus Ergue as suas mãos e diga Eu tenho sede de Ti Minha alma cheia por Ti Só me satisfaço quando estou junto aos Teus pés Eu tenho sede de Ti Eu tenho sede de Ti Minha alma cheia por Ti Manancial 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 Unida Ponte de vida Tu és Oh, vem, oh, vem, oh, vem saciar a minha sede Senhor Eu quero mais de Ti Aleluia 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 Oh, vem, oh, vem Eu quero beber dessa fonte de águas que foi Aleluia 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 Declare Eu tenho sede de Ti Minha alma cheia por Ti Só me satisfaço quando estou junto aos Teus pés Então declare Eu tenho sede de Ti Minha alma cheia por Ti Manancial Manancial Bonita Ponte de vida Tu és Manancial Manancial Tu és Tu és Senhor Eu tenho sede de Ti Minha alma cheia por Ti Só me satisfaço quando estou junto aos Teus pés Se você está sedento do Senhor Levanta as suas mãos agora Eu tenho Deus Espírito Santo Deus Minha alma cheia Aleluia Manancial Bonita Ponte de vida Tu és Aleluia 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 Eu tenho um Eu tenho um